Olá a todos, meu nome é Hilton, eu sou médico radiologista e atuo com imagem há aproximadamente 15 anos. E estou aqui hoje para perguntar para vocês sobre radiação ionizante e imagem. Queria saber se vocês sabem o que é isso, se vocês compreendem os riscos desse tema e se vocês estão preparados para responder perguntas sobre o tema. Se você é um paciente, você entende o que é o risco de uma tomografia, de uma ressonância, e vou até colocar mais, de uma viagem de avião, em relação a esses métodos. Se você é um médico, você sabe qual método é o mais indicado para o seu paciente fazer o exame, a sua idade do seu paciente influencia isso ou não. Então, convido a vocês, para quem tem dúvida e quem quiser responder essas perguntas, para se juntar a gente, no site do LatinSafe. O LatinSafe é uma iniciativa latino-americana para educação em relação à radiação ionizante em medicina. Então, quem quiser interesse, quem tiver interesse em tirar essas dúvidas, entre no site latinsafe.org, também estamos nas redes sociais do Twitter, do Instagram e do Facebook. Atualmente, eu sou o presidente e convido a todos para entrar lá e discutir conosco esses temas. Até em breve. Até mais. Tchau. 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 Tchau.